Boa tarde, pessoal. Então, estou em Vila Nova Paraíso, no estado de Roraima. Saí hoje de manhã de Roraima, hoje não vou pedalar muito também. Não estou com muita pressa, pressa para aqui, né? Quem viaja de bicicleta não pode ter pressa, né? Então, hoje fiz 30, 40, 50, outro dia faço 70. Outro dia faço 90, um dia faço 100, outro dia não pedalo, outro dia faço 20, outro dia 50. E vamos indo, né? Até pressa para aqui. Vila Nova Paraíso. Aqui é no Trevo, ó. Vila Nova Paraíso, no estado de Roraima, que é o Trevo. Esse aqui, aqui vem de Roraimópolis. Ali vem de Roraimópolis. Aqui é a outra BR-210, que eles estão fazendo. Aquela outra trajeto lá, no Trevo. Essa aqui é a 439, também vai para Boa Vista. E eu vou continuar nessa outra aqui, amanhã. Hoje nem vou. Eu vou ficar por aí, hoje eu arrumei um canto para dormir, vou ficar por aí. Pressa para aqui, né? Então, amanhã eu vou nessa aí, ó. Que é a continuação da BR-174. Vai lá para Bacabal. Porque esse lado lá é bem melhor esse trajeto aqui. Tem uns lugarzinhos bons, ali tem rio também. Essas coisas que eu gosto, né? Tem uns riozinhos. Aí para frente aí. Bacabal e depois assim vai. Até Boa Vista também, né? Aqui é o Trevo. Às vezes a pessoa para no Trevo e fica indeciso. Quem é em viagem de bicicleta, né? Quem é em viagem de bicicleta fica indeciso. Para que lado vai? Vai para lá? Vai para cá? Vai para cá? Ou vai para lá, né? É que nem uma decisão na vida, né? São quatro lugares, quatro sentidos diferentes. Então, como eu já vim de Euronápolis, não vou voltar, né? Então, só tem três opções, né? São três opções. Direita, esquerda e siga em frente. Então, vou para a esquerda. Vou para a esquerda, sentido Bacabal, para ir até Boa Vista. Pretendo até a divisa com Venezuela. Se der, vou fazer o Monte Iroreima. Mas tem um conhecido meu que está lá no Monte Iroreima. Quinze dias esperando para subir o Monte Iroreima e nada. Chuva e chuva. E é só com guia, né? Lá o Monte Iroreima é só com guia. Ele ficou quinze dias esperando. Desistiu. Ontem saiu de lá e disse, não, esperar mais não dá, que já está sem dinheiro. Vou ficar sem comer. Quinze dias esperando? É, também não dá, né? Eu vou, talvez eu chego lá, mas vou esperar dois, três dias. Que eu também não tenho dinheiro, essas coisas. Então, ir lá manguear é tudo pobre, né? Fica xarope, né? Ah, um feijão, arroz o cara consegue, né? Comida o cara também não vai passar fome. Manguear um arroz, um feijão em uma casa. Só eles dão, né? Mas, eu no Monte Iroreima, para subir lá, vou esperar uns três, três dias. Se der muita chuvarada, eu saio fora também e retorno. Mas, tá bom, né? Já é Venezuela, praticamente, né? Monte Iroreima, já é lá na Venezuela. A viagem é Brasil, né? Então, isso aí, então, pessoal. Vou dar uma voltinha aqui. É um povoado, né? Entendeu? É isso aí que tem, ó. Tá vendo as casas aí? Aquela ali, aquela lá. O povoado é ficar ao redor do trevo. É? Praticamente, ao redor do trevo. Tu sai... Ah, não dá nem 200 metros. 200 metros pra lá, praticamente, não tem mais nada. Só a rodovia. Pra lá também, 200 metros, e assim vai. Né? 200 metros, 200 metros. É a cara. E já tem o posto ali, eu acho que... É, 200 metros aí, eu já... Então, o povoado é ao redor aqui do trevo, né? O povoado que é ao redor do trevo. Só então... Deu uma chuva boa aí de manhã. Choveu umas duas horas aqui. Essa região agora, quando chove, chove mesmo, né? Dá uma chuvarada boa e depois para. Abriu o sol. Então... Vou dar uma circulada na povoada e depois vou... Já arrumei um canto pra dormir. Tá bom, então. Passo, solicitados a todos aí. Vamos que vamos.